Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Zang, agora falando finalmente da facção dos Ogros, se agora eu posso falar, né, agora que é o embargo, né. Então, a gente vai mostrar aqui as mecânicas dos Ogros, a posição inicial de cada um, os senhores lendários que você vai poder jogar com eles. Lembrando que os Ogros são a DLC de pré-venda do jogo, né, então se você quiser pegar eles sem comprar a DLC à parte, você precisa comprar a pré-venda do jogo até o dia 17, no caso, né, que é o dia do lançamento do jogo. Senão você não vai receber os Ogros assim que você comprar o jogo, né, você vai ter que comprar ele como uma DLC à parte depois. Então vamos lá, reinos ogreiros, ogres, my lord. Os Ogros são uma raça de humanoides, grandes, brutos, ferozes e famintos, semi-nômades por natureza. As tribos de Ogros errantes podem ser encontradas destruindo tudo que vem pela frente no mundo conhecido. Porém, independente da distância que se encontram, todos os Ogros consideram como terra legítima os reinos tribais espalhados pelas encostas e vales das montanhas da Lamentação, conquistados arduamente. Eles lutam como capangas, bandidos e mercenários contra os fortes e os fracos, e enfrentam inimigos vigorosos e reinos poderosos longínquos. Fazem isso pela tentadora promessa de ouro, espólios e, mais importante, carne, pois essas destruições e saques eternos servem apenas para apaziguar o apetite guloso deles e da bocarra, o faminto deus dos Ogros. Eles têm aqui a mecânica de acampamentos. Monte acampamentos para criar uma base avançada, na qual você pode erguer construções e recrutar unidades. Carne, o alimento de todos os exércitos. Para obtê-la, trave batalhas e fique perto de acampamentos. Contratos, as facções emitirão contratos. Cumpra-os para aumentar seu prestígio. Isso aqui, praticamente, é para mostrar que você vai poder atuar como mercenário. Porque no 2, quando eles vieram àquela edição de mercenários, você só recrutava nos exércitos, mas não tinha cláusula nenhuma. Só você precisava pagar a manutenção deles e eles iam lutar para você. Então, aqui agora a gente vai ter os contratos, realmente, para a gente poder fazer, ganhar dinheiro, provavelmente, e aumentar o prestígio. Esses acampamentos são tipo uma instância avançada de acampamento, que as outras facções não têm. Onde, se você atacar um ogro que esteja nesse acampamento, vai ser como se fosse uma cidade para ele defender ali. Então, é uma mecânica bem legal caso você esteja em uma terra inimiga, para se recuperar. E, então, vamos lá ver as opções de senhores agora. Então, a primeira opção que nós temos aqui é o Grizzles Dente de Ouro, da facção Dente de Ouro. E, tirando o Supremo, Grizzles Dente de Ouro é o mais gordo e mais poderoso do tirando ogro dos reinos ogreiros. Grizzles é um mestre do suborno que sempre utiliza sua considerável fortuna para inspirar ganância e confusão dos seus inimigos. Ainda assim, o sucesso contínuo do tirando o Supremo não fez nada para esmorecer a cobiça ou deseja o arrebatador de conquistar tudo o que ele vê. Os efeitos da facção dele são mais 20 relações diplomáticas com os ogros, renda de comércio, mais 25%, volume da unidade, mais 25%, que eu não sei bem o que é volume da unidade, não sei se é o tamanho dos ogros, mas isso aqui a gente só vai entender jogando. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo para o YouTube, para a galera que acompanha mais o canal pelo YouTube, mas que assim que esse vídeo subir, provavelmente já estarei em live, ou no dia mesmo já estarei em live, jogando com os próprios ogros, para mostrar para a galera o que eles têm a oferecer. Então se vocês quiserem me seguir, twitch.tv barra Zanijão, os links ficam sempre no final do vídeo, é o endereço do canal, então vocês serão muito bem-vindos lá para acompanhar as lives se quiserem. Efeitos do senhor, renda de corrente de sacos mais 50%, manutenção menos 50% para as unidades triplas de ferro, e renda de corrente de pilhar e explorar pomada mais 50% para o exército. Tá, ele começa na região do mapa aqui das montanhas da lamentação, a gente vai dar um play depois para a Vila, só vou mostrar o outro senhor primeiro aqui, que é o Scrague o Carniceiro. Lindo e maravilhoso, tanto quanto o seu contraparte ali, né? Então a gente vai ser a facção dos discípulos da Bocarra, esse aqui. O Scrague o Carniceiro é o lendário profeta da Bocarra, reverenciado por muitos como a encarnação viva do Deus dos Ogros. Arrastando uma enorme panela de carne atrás de si, Scrague busca a brutal emoção na batalha, para cortar e rasgar inimigos em dedicação gloriosa e sem lomento à Bocarra. Os efeitos da facção deles são, Alcanço de movimento em campanha mais 10%, todos os personagens, capacidade de heróis para açougueiro mais 1, Bebedor é recrutado mais 2% para açougueiros, taxa de reposição de baixos mais 8% para as unidades de garganteadores, e manutenção menos 50% para as unidades de garganteadores. Diferente do outro, ele começa bem longe de onde eu voltava, ele é mais ou menos aqui, né? Ele começa praticamente depois da província do Império aqui, de Reikland e tal, praticamente o que seria o começo da Bretonha aqui, acredito eu, porque Marienburgo fica mais ou menos aqui, então ele está meio perto de Marienburgo. É que esse mapa está meio virado, aí eu fico, eu não estou me confundindo aí, mas enfim. Vamos olhar no mapa lá onde começa o Grizzles e depois a gente faz a mesma coisa com o Scrague, então já volto. Aí eu pulei a cutscene para não estragar a experiência de caso alguém queira ver as histórias depois do jogo, né? Lembrando que eu já postei o prólogo inteiro aqui do Warhammer 3, então se você quiser saber por que o mapa da campanha é do jeito que é no jogo, e quais são as motivações de cada senhor aí de irem atrás do urso, né? Vai ser muito interessante vocês assistirem um prólogo antes de qualquer campanha que eu fizer do Warhammer 3, tá? Então não vá para uma campanha que não seja o prólogo primeiro e já vai direto para o que você quer assistir. Vai para o prólogo, se antena na história e depois você vai para o facto que você quer assistir, porque senão você vai tomar a história da história, pode estragar um pouco a experiência, e pode ser que você fique também meio perdido na situação atual da campanha aqui, né? Então a gente começa aqui numa regiãozinha bem apertada até, do Salão Nobre do Grizzles, e eu estou vendo que a província é bem pequena, só tem 4 slots, mas vamos dar uma olhada nas construções deles aqui, né? De recrutamento, o que parece, só tem duas construções de recrutamento, mas ele também pode pegar unidades aqui na construção principal, os Gnoblares, que são os tipo escravos que servem também de alimento para os ogros, mas as unidades até agora parece que tem pouca, né? Só ogros-touros, ogros-touros de duas armas, ogros-touros, tripa de ferro, garganteadores, bando de dente de sábio, não sei como é que libera os outros tipos de ogros, ou se é só empolvado grande, porque eu já enfrentei em campanha unidades que não estão aqui, então não sei como é que a gente acessa elas, mas enfim. Então aqui a gente tem uma mecânica da oferenda de Bokarra, aqui logo do lado do painel de recrutamento, né? Onde a gente pode oferecer uma quantidade de carne, no caso do nosso exército, a gente tem 50, para ganhar algum bônus com duração de 10 turnos. Então, ah, vou lutar uma batalha agora, seria interessante não ter ataque corpo a corpo, né? Ah, precisa andar numa região do mapa que é muito importante, longe para eu chegar, a finalidade de movimento. Ah, precisa recrutar a tropa, não estão perto de nenhuma cidade. Acampa, reduz aqui o recrutamento global em dois turnos, no mínimo um. E aqui, se você tiver muita magia, você pode aumentar os índices de magia por turno, aqui na reserva. Então isso aqui pode te ajudar bastante em certas situações. Bom, as tecnologias dos ogros, até que tem bastante opção, tudo que fazer, aparentemente para você começar a poder fazer os acampamentos, você tem que pesquisar essa turma do acampamento, que vai aumentar o seu limite de acampamentos, que no caso você consegue ver aqui, colocando o mouse em cima ali, aquele 0 barra 0, eu tenho 0 de limite de acampamento, mas pesquisando isso ali, você consegue aí começar a conseguir os acampamentos. Eu vou avançar os turnos, só para a gente dar uma olhada nessa mecânica, então eu já volto. Outra mecânica que acabei esbarrando aqui dos ogros, que eu não sabia que existia, é essa parte de maiores nomes, onde você pode dar um certo título, para o seu senhor de exército aí, ou o que você esteja controlando. Até os heróis também tem aqui, peguei um herói em missão, os heróis também tem aqui alguns títulos, que você pode escolher para fazer aí, para ele, cada título diferente, tem uma certa missão que você tem que cumprir, para liberar esse título, então por exemplo, se eu quiser pegar mastiga ossos, eu tenho que encerrar o turno, com mais de 50 carnes, se eu quiser agregar o grande glutão, eu tenho que pegar um nível 40, e cada coisa que vai te dar um bônus diferente, para esse senhor, então você pode seguir o caminho que você quiser, você não é obrigado a seguir o melhor, segue o seu coração aí, ah, eu quero transformar o Grizzles, num super obeso, por causa da... porque sim, porque claramente ele é, mas enfim, vamos escolher esse nome aqui para ele então, ele vai ganhar aqui, defesa corpo a cor mais 5, e volume da unidade mais 30%, o que eu acredito que ajuda mais, ele atropelar as unidades, em caso de investida, ou segurar uma investida inimiga, pelo tamanho da massa dele, porque o tamanho da massa da unidade, que está recebendo a investida, ou dando a investida, ela... ela influencia bastante na resistência, né? Aparentemente não é para sempre, pelo que eu estou vendo aqui, tem uma duração de 10 turnos, o maior nome, então você pode ficar alterando isso, a seu bel prazer, Então passou os 10 turnos, isso aqui não me ajuda mais, vou para outra coisa, ah, eu quero pegar aqui, acumulador mestre, então vai de você aí, ver o que vai te ajudar mais na campanha, né? Como sempre. Então eu terminei de fazer a pesquisa aqui, só para mostrar o acampamento para vocês, então se eu posso aqui agora montar o acampamento, esse acampamento seria praticamente como se fosse uma horda, embora não pode se mexer, mas eu digo que seja de horda de construção, então tem várias coisas aqui que a gente pode fazer, e aqui sim, a gente consegue montar as unidades decentes dos ogras, eu estava perguntando, da onde que eu pegava o resto das unidades, então aparentemente a cidade dos ogros não é a parte importante, que você vai recrutar, onde você vai brilhar mesmo no recrutamento de unidades, e pegar todas as unidades dos ogros que a facção pode oferecer, é justamente nos acampamentos que é a mecânica da facção, então aqui você vai poder recrutar vários tipos de ogros de combatência, ogros de punho de ferro, petrichifre, muitas outras coisas aqui, muitas opções muito maiores do que o povoado aqui, que a gente tem aqui atrás, que tem a oferecer, que no caso é só essas variantes aqui, pouquíssima coisa, então você vai ter que construir sim, acampamentos por todo mundo aí, para te ajudar aí na campanha, e agora eu vou mostrar para vocês o começo do outro senhor dos ogros, para a gente também dar uma olhada nele, então vamos lá, então aqui o começo do Skrag, ele realmente está já do lado do império, do próprio Calfrans, então vai ser um começo bem complicadinho, eu acho que o Calfrans é bem forte, para você começar do lado, mas os ogros também são uma facção bem forte, então eu acredito que não tem muito problema para ele avançar aqui, mas a primeira opção que você tem para atacar, são os anões aqui de Karak Zifling, que é aquela província que já está na Bretonha, que a gente conhece tão bem, tanto que aqui na Torre da Pera Negra, na verdade o Castelo do Gakenfels, que começa o Henrik Kemmerer, que acho que nem tem esse Torre da Pera Negra, já é direto do Castelo do Gakenfels, onde fica o Henrik Kemmerer, a província se não me engano era Castelo do Gakenfels, Karak Zifling, aí tinha um outro aqui para cima, e Karak Asgaraz era outra província que ficava o Skarsd, acho que se não me engano, mas enfim, então, as mecânicas deles são as mesmas, não tem nada diferente aqui de coisinha, também tem a oferenda Bokkarra aqui, os mesmos status, a parada do acampamento também você consegue fazer, você só precisa fazer a tecnologia, igual eu mostrei no outro, e basicamente os ogros é isso, gente, lembrando mais uma vez que vou estar em live, jogando com eles, no dia que esse vídeo subir, então quem quiser participar da live, tá bem-vindo, e vou deixar vocês aí com a musiquinha dos ogros do trailer, agora no final do vídeo, porque ela é muito boa, então vejo vocês no próximo vídeo do canal, agora sim, depois desse vídeo aqui, que não tem mais nada de novidade para mostrar por enquanto, serão só as campanhas do jogo mesmo, que eu vou jogando em live, e jogando no YouTube depois, então, até o próximo vídeo, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal